Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no trabalho, tô descansando um pouco, tô aqui na escada. Já fiz o primeiro andar, só falta fazer o corrimão. Ai, tô aqui tomando fogo, gente, que tá tão quente. Nossa, tá tão quente. Ali tá meu material de trabalho. Já limpei tudo aqui. Tudo isso. Pessoal, aí são os ferros que eu tô mostrando aí na casa e vídeo. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia mostrar os eletros? Aquele ferro que apareceu no início, que é todo preto, minha mãe adora aquele ferro que ela fala que é um dos melhores. E tava R$69,99 da Black Deck, vocês viram? E aí eu acho que os valores, ó, tão bem em conta, pelo menos dos ferros, né? R$79,99. Aí já são os aspiradores, ó. Tem da Fico. Esse aí é da mesma marca desse meu, que eu tenho, né? Esse aí é o da Mundial. Meu Deus, nem consegui ver o valor. R$200 e alguma coisinha. E aí, ó, esse aí é da Electrolux 200 e pouco. Esse aí, ó, tá vendo? Cadence. Esse, pelo menos o meu, ó. Tô mostrando os valores. R$249,90. O Fico ali, ó, da mesma marca que o meu. Tá R$249,90. Eu comprei ele, acho que, por R$200, quando eu comprei o meu. Na época, né, que eu comprei o meu. E é muito bom. Esses aí já é aquele, sem ser vertical, né? Esses aspiradores aí. Aspirador de pó, gente, vertical é muito bom. Pelo menos o meu, nossa, não tenho do que reclamar do meu. Né? Aí eu tô mostrando alguns ventiladores. Na Casa de Vídeo eu não vi muita coisa, não. Só vi mais ventilador, sabe? Essas coisas assim. Não vi forninho. Não sei se venderam tudo. Aí, ó, são os ventiladores. Que eu tô mostrando pra vocês que tá vendendo pra caramba, ó. A Ida Mundial. R$399 é vista. Tá vendo? Tem esses de pé, ó. Esses de pé devem ser bons, né? Que você bota na altura que você quer. Circulador. Ventiladores aí da Cadence. Tinha da Arno também. Pra mim, o melhor ventilador, gente, né? É a da Arno. A Arno é muito bom. Pelo menos na minha opinião, né? Também os que eu já tive. Os que eu já tive. A maioria é da Arno. E eu tenho um circulador da Cadence também. Eu vi em algum lugar o circulador. Não lembro aonde. Aí, ó, ventilador da Arno. Aí, a... Tanquinho, gente. Aí, eu acho que eu passei direto por um. Aí, ó. Um tanquinho R$499. Vocês estão vendo? Eu falei que eu ia mostrar. Aí, eu tô mostrando pra vocês os gris, ó. Da Black Deck. Tão vendo, ó. Ó esse que lindo, gente. É da Filco. Ó. E aí, no final, os liquidificador da Arno. R$79,90. R$79,90. Gente, vem aqui nas ruas americanas. Eu vou mostrar pra vocês os elétricos que eu cheguei de mostrar. No vídeo, não mostrei, né? No vídeo que eu fiz da ruas americanas, quase vídeo. Já filmei quase vídeo, ó, pra vocês. Mas tava com a música muito alta. Aí, eu vou narrar por cima, né? E vou mostrar aqui nas ruas americanas. As reisinhas pra vocês verem. Tem um monte de ventilador a micro-ondas. Esse aqui é da Britânia. Tem as fritadeiras, ó, da Filco. Ó. Mundial. Esse aqui é o forno elétrico, né? Pra vocês verem. O Jó tem um monte de ventilador, ó. Mundial. Britânia do R$79,00. Ó. Mundial. Rico. R$79,00. Da Britânia. Tem esse e tem aquele lá. Daquele lá não tem o valor. Acho que até, até tem, mas tá lá na frente. Os aspiradores. Olha, pra ver se não tem o valor. Esse é igual o meu. Mas... Acho que é um modelo diferente. E é um pouco mais forte a Missen. Olha aí esse liquidificador. R$79,00. Da Filco. Os ferros. A chaleira elétrica, ó. Cafeteira. Esse aqui da Mundial. Tá R$149,00. O liquidificador. O grill. Ah, panela elétrica, ó. R$229,00. Churrasqueira elétrica. R$150,00, ó. Da Cadence. Ah, o grill, gente. R$249,00 aqui. Ó, que lindo. Processador. Valita. Ah, o mini processador, gente. Pequeno, ó. Bonitinho. R$159,00. Ó, o mixer, troturador. Que vem com outras peças. R$199,00. Espremedor de sul. De laranja. R$199,00. 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 R$199,00.